5 Passos para Despertar Seu Poder Oculto Sua energia tem muito mais poder, do que você pode imaginar. Há energia nas palavras que você fala, no que escreve, e em sua presença física. Quando funcionamos a partir de um estado energético de baixo nível de medo, nossos pensamentos e energia, podem literalmente poluir o mundo. Mas quando funcionamos a partir de um local de energia positiva, o mundo ao nosso redor se torna mais positivo. Você tem o poder de aumentar sua própria energia e servir ao mundo. E é mais fácil do que você imagina. Siga estes 5 passos para despertar seu poder oculto. Passo 1. Seja mais real. Seu verdadeiro poder decorre de sua verdade autêntica. Este exercício aumenta sua consciência de como é estar em sua verdade versus, como é estar fora de alinhamento. Pegue uma caneta e papel e descreva as diferenças entre a sensação de estar em sua verdade, e a sensação de estar em seu ego. Como você age de maneira diferente, fala de maneira diferente, pensa e até respira de maneira diferente. Preste muita atenção às diferenças em como você se sente. Então, sempre que você perceber que está desalinhado com a sua verdade, use esta afirmação. Não há nada mais poderoso do que a minha verdade autêntica. Passo 2. Não julgue mais. O segundo passo para despertar seu poder oculto é curar o hábito de julgar. O julgamento enfraquece seu poder. Recentemente, senti isso em primeira mão, quando me vi casualmente falando mal. Eu não estava necessariamente dizendo algo realmente maldoso ou falso, mas mesmo assim era um palavrão. Depois me senti péssima. Minha energia estava baixa, e eu estava fraca. Depois de testemunhar como minhas palavras enfraqueceram meu poder, decidi mudar meus hábitos. Naquele momento, comecei a contar quantos dias passei sem julgar. Já se passaram sete dias, e me sinto mais energizada, mais conectada aos outros e mais poderosa. Cada mudança do julgamento para unidade é um milagre. A razão é simples. O julgamento cria separação. Um curso em milagres diz. O ego não pode sobreviver sem julgamento. O ego procura dividir e separar. O espírito busca unificar e curar. Embora o julgamento possa ser nosso padrão, a unidade é nossa verdade. No momento em que liberamos o julgamento, a unidade é restaurada. Passo 3. Lembre-se de que sua presença é seu poder. A meditação ajuda a romper qualquer energia estagnada e realinha você com a verdadeira fonte. A meditação fará milagres para o manter presente e isso lhe dará o poder de elevar sua vibração. Passo 4. Acesse seu poder a serviço dos outros. Recentemente, ouvi esta frase. Vou lhe dizer como encontrar seu poder. Use seu poder para alguém que não o tem. Não há melhor maneira de despertar seu poder oculto, do que estar a serviço de alguém que não o possui. Se você estiver se sentindo impotente, encontre imediatamente uma maneira de servir. Vá para um abrigo para sem teto, oriente uma criança, faça qualquer coisa que o ajude a descobrir seu poder e use-o a serviço de outra pessoa. Essa ação o lembrará instantaneamente de quão poderoso você realmente é e reforçará a ideia essencial de que seu poder é melhor usado para elevar os outros e servir ao mundo. Passo 5. Brilhe. Quando eu brilho forte, eu dou aos outros permissão para brilharem comigo. A maioria de nós foi ensinada a diminuir nosso poder. Jogar pequeno não vai mais funcionar. O mundo precisa desesperadamente de mais pessoas que pensam em milagres, despertando para seu verdadeiro poder e propósito. É sua responsabilidade brilhar. Quando você brilha, você ilumina o mundo. Entre na prática diária de acender sua luz interior. Use essas ferramentas ao longo do dia, seja mais real, pare de julgar, medite e sirva aos outros. Ao viver em seu poder, momento a momento, você notará que sua vida começa a fluir. Você se sentirá mais conectado ao seu propósito. Você viverá na luz. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.